Olha isso, gente, eu tô com saudade já, fazendo meu ovinho, vou comer com uma tapioca, queijão, presunto, que não é muito bom, né, mas é o que temos. E ó, eu tô fazendo aqui. Queria saber um pouquinho como é a rotina de vocês, né, vou compartilhar a minha rotina. Hoje é sexta, né, então eu malhei, eu malho segunda, quarta, sexta. E aí depois disso eu tomo meu café, tomo meu banho, e aí a gente começa a pensar em coisas pra gravar. Então a gente começou a ver o que a gente ia gravar, como que ia ser, o que precisava pra fazer. Ah, Nordvelinho, enquanto falava. Ah, tô doendo. O que eu precisava fazer pra gravar. E aí agora a gente vai gravar, eu espero, porque tá com muita cara. Olha isso, e o vídeo é lá fora, mas tô achando que vai chover. Não sei porquê, vocês acham que vai chover, gente? Tem até uma câmera ali já preparada, já. Ela já tá pronta, mas a cara...